Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Deezer, de graça, ouvir músicas no seu aplicativo, de graça, sem pagar nada por isso tendo cartão Elo, é a novidade Elo Flex, clientes Elo agora tem novidade, Deezer Grátis é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi todos inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui muito obrigado Leandro, continue assim Você já pensou em ter um cartão Elo? É fantástico né? Elo Mais, Elo Grafite, Elo Nankin, Elo Diners Club, exatamente isso todos os cartões Elo, dentro do Elo Flex, você pode fazer a troca de benefícios e escolher por exemplo o Deezer, exatamente isso baixar o aplicativo, receber o voucher e ter aí músicas que você curte, que você gosta de graça pelo Elo Flex. Vamos entender um pouquinho a mecânica da campanha? Veja! Para você ter acesso então ao Deezer, basta você ter um dos cartões Elo Mais Grafite, Elo Nankin ou Diners Club, entrar na plataforma de Elo Flex e seguir passo a passo. Acesse o link Deezer.com.br Insira o código do voucher pela Elo, confirme a ativação do voucher em até 30 dias corridos, faça o cadastro ou login, pronto! Agora é só curtir as músicas favoritas pelo site ou pelo aplicativo Deezer. Não será pedido para inserir o seu número do cartão no aplicativo. Voucher só pode ser emitido uma vez por ano. Este benefício pode ser alterado após 3 meses sem o uso no Elo Flex. E se usar, altere depois de 1 ano. Então você pode alterar o benefício, ah eu coloquei lá o Deezer, mas não baixei, não quis usar, você pode alterar no Elo Flex após 3 meses, tá certo? E se usar após 1 ano. Vamos dar uma olhadinha nas condições e termos do Deezer? Veja, o manual Elo eu vou deixar para vocês aqui embaixo, também está no site da Elo, e as condições para vocês terem é o seguinte. O usuário referente ao portador de um cartão Elo elegível, neste documento refere-se ao plano Premium Deezer. O cartão Elo elegível refere-se ao cartão Elo. O usuário deve consultar o emissor do seu cartão para verificar o presente benefício se aplica seu cartão Elo elegibilidade. Elo Flex refere-se à plataforma de benefícios da Elo, tá certo? Assinatura trimestral destinada para o usuário dos cartões Elo elegível das variantes Elo Mais e Elo Grafite, ou seja, 3 meses, tá? E modalidade para semestral, ou seja, os cartões elegíveis são o Elo Nankin e o Elo Diners Club, que agora também passa a ser Elo Diners Club, tá certo? Então modalidade 1, Deezer Premium, música sem limite, assinatura válida por 90 dias, para clientes dos cartões Elo, tá? Flex no caso, o Mais e o Grafite. E para 180 dias de assinatura, seria os clientes Elo Nankin e Elo Diners Club. Você vai fazer a contratação diretamente no site elo.com.br barra benefícios barra Deezer, tá certo? Ou elo.com.br barra Elo Flex. E aí você terá as informações do cartão aí, junto a esse benefício. Bem gente, é muito simples, você vai entrar na plataforma da Elo, tendo esses cartões que eu acabei de falar, vai fazer o cadastro, tá certo? E vai escolher então o benefício. Nós já temos vários vídeos mostrando no canal que você pode trocar os benefícios aqui no canal, tá? Que é no caso da Elo Flex. E aí você vai escolher um benefício. Por exemplo, você tem aí um benefício de viagem que você não curte, você vai lá e troca para o Deezer. Baixa o aplicativo e aí você terá então esse aplicativo Deezer baixado na sua plataforma aí do seu aplicativo e poder escutar músicas da forma que você quiser, ou pelo site ou pelo aplicativo. De graça, pelo período da assinatura. Três meses ou seis meses, tá certo? Leandro, e depois? Depois, se você não renovar, você pode cancelar essa assinatura, tá? Porque aí vai começar a cobrar a mensalidade ou o plano grátis, né? Tem o plano grátis Deezer também, mas aí não é limitado, né? Nesse caso, é ilimitado, tá certo? Esse é mais um benefício que o Elo Flex tem. Tem bastante benefício aí que você pode trocar, viu? Dentro do Elo Flex tem opções aí fantásticas que você vai gostar mesmo. Alguns desses benefícios que o Elo Flex traz, tenho certeza que você vai gostar de um, tá certo? Então, se você curtiu aí o Elo Flex e tá gostando de ouvir músicas Deezer aí no aplicativo, comente aqui embaixo do vídeo. Fala como que foi a experiência em ter esse aplicativo. Eu tenho o meu, né? O meu eu já baixei, eu uso bastante, né? Principalmente você põe um fone de ouvido, né? Você coloca o fone de ouvido aqui e tal, é gostoso, né? Ouve uma musiquinha tranquila e de graça. E boa, né? Uma boa música, não é verdade? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa novidade Elo Flex. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para os nossos amigos, inscritos do canal, aos membros, iniciante, pleno, amo, alta renda. Sou o Blair Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.